Pode acontecer uma eventualidade, pequenos sangramentos, hematomas. Fala meu futuro paciente, tudo jóia? 5 coisas que você pode fazer após a sua cirurgia de prótese de mama com recuperação em 24 horas. Então se você tá aí se programando, pensando, considerando a possibilidade de fazer a sua inclusão de implante de mama e gostaria de saber novidades, coisas diferentes e cuidados específicos em relação a essa cirurgia, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho pra receber sempre 100% das notificações desse canal. Lembrando a você, aqui doutor Daniel Botelho, cirurgião plástico com mais de 10 anos, carreira focada em cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Lembrando a você, sou o fundador da maior plataforma de cirurgia plástica do planeta e sou também presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos ABAPS. Agora sim, vamos lá ao fato prático, 5 coisas que você pode fazer caso realize a inclusão de implante utilizando a técnica com recuperação em 24 horas, assim que você acorda. É isso aí. Roda a vinheta. E aí, gente, vamos lá, 5 coisas que você pode fazer após a sua cirurgia. De próxima, uma operação em 24 horas, assim que você acorda. Ponto número 1, o que você pode fazer? Você acordou, você está com os braços livres. Livres, eu digo, livres pra você movimentar eles da forma com que você bem entender. 360 graus, sem restrição de movimento, certo? Então você pode esticar o braço, elevar, inclusive, não é só algo que você pode, mas você deve fazer, que é o exercício de alongamento dos membros superiores. Normalmente, nós colocamos, inclusive, um profissional da nossa equipe orientando o paciente em relação aos movimentos que vão servir exclusivamente pra alongar a musculatura do peitoral, diminuir dor e melhorar o conforto. Então, fato número 1, movimentar os braços sem qualquer restrição. Ponto número 2, é algo que nós gostamos, eu pessoalmente gosto muito. Assim que o paciente acorda, eu até, inclusive, peço pro paciente evitar ficar muito tempo ali deitado, dormindo no hospital, porque isso, eventualmente, pode até atrapalhar a recuperação. Então, terminou a cirurgia, o paciente já faz os exercícios, já alonga a musculatura, está sentindo bem, 2, 3 horas após a cirurgia, já tem condições de alta. Então, o segundo fato importantíssimo, alta precoce. Isso ajuda muito na recuperação dessa cirurgia, porque o paciente, naturalmente, fica mais livre pra se movimentar, o paciente fica menos restrito, o paciente vai sentir menos dor nesta cirurgia. Ponto número 3, importantíssimo, é algo que eu gosto bastante também. Eu libero o paciente na noite da cirurgia pra sair pra jantar, caso queira. Poxa, Daniel, mas como assim você libera o paciente pra sair pra jantar na noite da cirurgia de inclusão de prótese de mama? Sim, e explico o porquê. Um fato interessantíssimo é, se o paciente fica muito tempo imobilizado, ou, quer dizer, dorme muito cedo e acorda muito tarde, na primeira noite, ele vai acordar com dor, porque passou muito tempo sem movimentar a musculatura do peitoral. E isso, naturalmente, ocasiona algo que a gente chama de espasmo do músculo peitoral, e isso leva a dor e desconforto na manhã do dia seguinte. Então, algo que eu, pessoalmente, gosto de orientar, o paciente tá se sentindo bem, tá tranquilo, sai pra jantar na noite da cirurgia, ou seja, o próprio movimento ali de estar no restaurante, movimentando os braços e tal, isso vai ajudar a manter a musculatura ativa, isso vai, inclusive, fazer com que você durma um pouquinho mais tarde, e aí é aquele cuidado de acordar um pouquinho mais cedo, justamente já pra fazer os exercícios de alongamento dos braços. Isso ajuda pra caramba a diminuir a dor na manhã do primeiro dia após a cirurgia, certo? Então, sair pra jantar na noite da cirurgia é algo que eu gosto, e você pode, sim, fazer caso tenha realizado essa técnica de inclusão de implante mamar com recuperação em 24 horas. Ponto número 4. No dia seguinte, você pode dirigir, exatamente. Óbvio, aqui a gente vale um certo bom senso, né? Vou dirigir, não vai viajar, né? Não vai pegar um carro e andar 30, 40, 50, 100 quilômetros. Distâncias curtas dentro da cidade, pra você eventualmente não forçar tanto a musculatura, certo? E você não se expor de forma desnecessária, certo? Mas ali o dia a dia, tranquilo, isso não vai interferir em absolutamente nada na qualidade da recuperação desta cirurgia. Ponto número 4. Caso você seja ali uma mamãe e tenha as suas demandas do dia a dia, né? As mamães sempre muito dedicadas no cuidado das crianças, em relação à rotina, inclusive, dos próprios filhos, né? Você tá liberada, inclusive, pra levar os filhos à escola, inclusive, pegar no colo. Desde que aí, vale uma ressalva importante. Crianças, você pode pegar a criança no colo, na manhã do dia seguinte, desde que a criança tenha até 10 quilos. Aí, considerando que uma criança de até um ano de idade, e aí é onde é um pouquinho mais dependente de colo, né? Até um ano de idade, vai pesar ali os seus 10 quilos, então você estaria liberado pra pegar a criança no colo até no dia seguinte, após a cirurgia, certo? Quinto ponto interessantíssimo. Na manhã do dia seguinte, você tá liberada pra trabalho leve, trabalhos administrativos, trabalhos que não exijam de você esforço físico. E aí também vale um certo bom senso. Vamos dizer, um administrador que precisa passar o dia inteiro ali, indo e vindo, gesticulando muito, e que, eventualmente, utiliza muito, né, o corpo pra trabalhar. Vale um certo bom senso. É um trabalho de escritório, de estudo, administrativo, vai super bem. No dia seguinte, já, a inclusão de implante mamário. Poxa, doutor, é obrigado. Doutor, óbvio que não é, mas é o que você pode fazer. Tá sentindo bem, não vai interferir em absolutamente nada na qualidade da recuperação. Então, falando nos cinco pontos interessantíssimos, agora eu quero só colocar algumas ressalvas. O que a gente tem que ter um certo cuidado? Óbvio, essa questão de não carregar peso, após acima de 10 quilos, isso é algo importante, porque talvez esse é o único cuidado que a gente carrega, né, o principal pra essa cirurgia. Lembrando que uma recuperação mais facilitada não quer dizer que vai te liberar 100% de eventualidades. Pode acontecer uma eventualidade, pequenos sangramentos, hematomas. E a questão é, a movimentação não vai mudar em absolutamente nada a maior ou menor ocorrência dessas pequenas eventualidades. Então, não há a menor necessidade, caso você tenha realizado a técnica da forma correta, da maneira adequada, não há a menor necessidade de você realizar nenhum tipo de restrição. A alimentação normal, alimentação aquela que vai te nutrir da melhor maneira possível. Lembrando que é um processo, é um processo de pós-operatório, a gente tem um corpo em processo de cicatrização, vale sempre uma boa alimentação pra ajudar o corpo a cicatrizar bem. Lembrando também viagens, né, sempre a ressalva da questão do peso, certo? Não há grandes problemas você fazer viagens curtas, você pegar avião, viajar, não há grandes problemas. Mas pacientes que vêm de outros estados fazer cirurgia conosco, a gente libera, inclusive, pra retornar à sua cidade de origem após 5 dias, né? Fica ali só os primeiros dias pra gente acompanhar, já com 4, 5 dias a gente libera pra sua cidade de origem, certo? Cidades super próximas, 300, 400 quilômetros, no dia seguinte a gente já libera e vai fazendo acompanhamento semanal. Certo, meus queridinhos? Então essa é a rotina e aquilo que você pode se permitir fazer caso realize a próxima operação em 24 horas. Lembrando as condicionantes. Pra gente fazer essa cirurgia, normalmente ela não é bem indicada para mastopexias, pra mastopexia a gente tem recuperação rápida, mas não em 24 horas. Não vale também pra troca de implante, muito embora, dependendo da circunstância, na troca de implante também a gente pode conferir uma excelente recuperação, mas é algo que deve ser mais avaliado individualmente, porque cada implante, cada situação, ela é peculiar e pode ser necessário um tipo de abordagem diferente ou não, que aí pode limitar a recuperação. Então nós explicamos um pouquinho sobre as questões e algo que você pode se permitir aí caso realize essa cirurgia, que é uma cirurgia sensacional, fantástica, adoro muito, prótese de mama com recuperação em 24 horas. Procure bons profissionais, procure bons cirurgiões e caso decida realizar essa cirurgia conosco, na descrição desse vídeo você encontra o link de agendamento pra falar diretamente com a minha equipe. Certo? Guardo vocês nos próximos vídeos agora sim. Valeu!